E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, é um prazer, e este é o RetoGamesBR 3.0. Hoje, partidinha aleatória de Creative Destruction, ainda no clima de Natal, Ano Novo, enfim, tudo mais. Vamos ver o que eu consigo fazer. Beleza? Quem puder se inscrever no AudioStory no app 3.0, eu agradeço. Já falei demais e bora parir a partida. Beleza pessoal, só pelo tempo que demorou pra pariar o nome dos caras, já vi que essa partida aqui não vai ser tão fácil de ganhar que nem a outra. Tem até gente conhecida aí, rapaz, o Estrela de Fogo tá na partida, o Ecstasy, o Easy não se das quantas, tem uma galerinha que já trombei aqui pelos Creative da Vida, que eles fazem um estrago quando eu trombou comigo. Ó, e o cara me atropelou aí, rapaz. Dessa vez, com certeza, não tô no pódio, porque os loucos tão tudo aí, ó. Todos os caras de sempre. Ó, esse Edgar é novo, esse eu não conheci, mas o Kakashi ou o Estrela de Fogo joga com a gente aqui também, rapaz. Easy Remix, tem alguns Isis, que eu não sei se é um clã, que tromam com a gente e sempre dá ruim. Vamos abrir o mapa. Como eu tô em função de pontuar, eu vou lá pro cantão, bem bacana, bem de cantinho. E bora lá. Eu já consegui a minha patente de diamante no solo, né? Tentar melhorar ela no pelotão e demais futuramente nas lives com as parcerias lá, que é o Soares do Canal MDS, o Soares Gameplay, o Soapolo, o Marlo, o Truner Boy, a Gudi, a Bianca que faz o que não joga. A Aninha do Aleatórios Web, o Kawan, quem mais que eu tô... eu tava esquecendo mais de alguém, então me desculpa se eu tô esquecendo. Mas tem uma galera que joga sempre com a gente, o Jonathan, tem uma galera que joga sempre com a gente e a gente monta os times, às vezes dá pra fazer esquadrão, às vezes dá pra fazer pelotão, a gente faz o meu time contra o time do Soares. Eu não gosto muito de botar o meu time contra o time do Soares, porque geralmente o meu fica pendente, ou entra um aleatório e dá ruim, ou entra um gringo e não dá nada. Daí eu... mas eu gosto de montar o time com os amigos mesmo, não de tretar com os amigos. Se fosse pra tretar com todo mundo, seria no solo. No solo, todo mundo dentro da mesma partida, daí é bacana. A gente se acha e se mata. Mas não mais, se não, não. Sou... sou adepto do coleguismo. Vamos se achar aí e vamos se ajudar. Ah, eu vou agilizar o salto, porque tá muito longe esse lugar que eu não demarquei. Ah, louco! Vou cair aqui embaixo mesmo, tem um postinho de gasolina aqui dentro do sopro. Apesar que tem aquelas casinhas lá, sempre são de tomada de louco pra tretar. O postinho de gasolina já tem um bolzinho esperto, depois só vem subindo. Depois tem um veículo ali também. Essa região aqui é... é pós-gelo. Eu gosto de cair no gelo, né? Mas já tem gente demais lá naquela região. Tomara que venha alguma coisa aqui pra ele, tipo, amor de Deus. Ah, começou... opa! Esse cara, garrafinha e caixa, beleza. Já dá treta, pelo menos assim. Ó, por isso que eu falo, quando tem esses pro-player e tudo mais nas partidas, o bagulho vai... agiliza, porque, ó... Nem caí no chão, morreu oito. Nem vi chão, já tinha oito cara morto. Então os caras agilizam muito. Eles tretam demais uns com os outros, quando vem não sobra ninguém. Eu, como sou um cara da paz, né? Eu vou fazendo aqui só a minha funçãozinha de me pegar bloco, fazer upgrade, lotear. Depois eu acho isso louco. Mataram o Edgard, rapaz. Saiu de gol, o Edgard. Uma galerinha aí que quando aparece no pódio, rapaz, são de respeito. Tem uns que nem aparecem também são, né? Mas vai saber. Como é que tá? Safe? Tô dentro da safe, quem diria. Uma corrida a menos pra fazer nesse primeiro... esse início de jogo. Vou partir aqui pras casinhas. Torcer pra que tenha alguma coisa. Vou até dar uma upada nos meus blocos. Upar pelo menos pro nível 3. Não que mude alguma coisa, né? Na hora da treta eu nunca consigo me organizar direito. Ah, cara, a Uzi. A Uzi eu vou pegar só porque tinha uma munição junto. Então, a Uzi foi fazer a benção. Benção, pai. Benção, mãe. Benção, tia. Não tem nada aqui. Tô atrás agora de baúzinho. Bloco, preciso de 600, vai pro nível 4. Então, vou ir na manhã porque eu não tenho pressa. Quer dizer, não tenho pressa é mal de falar, né? Se os loucos iam tretar comigo, daí eu vou ter pressa. Então, eu tenho que... Ó, o ninja crack mataram. Leonardo, J... Ih, rapaz, a Claudia... Rapaz, tem uma galerinha que tá... Tá agilizando as mortes. Já morreram 20. Não tratei com ninguém ainda. Não peguei nada que preste também, só uma escarzinha. A garrafinha tá dando sopa aqui. Mas eu não vou gastar ela ainda porque... Ó, tem mais escudinha aparecendo. Ah, agora sim, rapaz. Escudo cheio, não precisei. Com duas escaras e uma Uzi. Vou largar essa escara e essa Uzi aqui que não... Não me agrada deixar elas aí na mão. Se aparece uma bandagem, alguma coisa que preste mesmo, daí eu pego. Opa, falando em bandagem, coisa que preste. Eu tava passando essa casinha aqui, acho que tem alguma coisa interessante ali. Não sei se é uma 12. Ou é munição só. Opa, 12zinha. Já me resolve. Ó, não é a Sniper dos sonhos. Mas a XM8 já me ajuda também. Opa, não pegou? Aí, agora sim. Deixa eu largar essa pistolete. Aí. A pior das hipóteses, a XM8 me ajuda pelo menos a enxergar os caras daí longe. Ó, brincando, brincando. Ô, Marlo, rapaz. O Marlo tá na partida. Será que é o mesmo Marlo que joga com a gente? Se for, eu tô lascado. Ainda bem que não é live, senão ele ia estar olhando de outro e ia me matar. Vou dar uma endireitada pro meio do mapa. O meio do mapa é pra cá. Vou ficar nessa região aqui e vou esperar diminuir a safe. Porque, querendo ou não, por mais que aqui não tenha muito loot e coisa, eu tô bem colocado. De tempestade eu não vou tomar dano. Volta em minha pra vocês vão ouvir alguns barulhos, tá, pessoal? É o Arthur dando rage, não reparem. Ele tá jogando lá os Roblox da vida dele e você me dá uns rage padrão. Até se não der rage, não é o Arthur jogando. Tô conferindo ele pela cara. O pessoal tá se matando, se tretando. Eles passam algum nome conhecido. Essa Cloud já matou uns quantos, rapaz. Eu tô curioso naquele Marlo, rapaz. Esse Marlo é o Marlo que joga com a gente ou é o Marlo Reverso. Tá só usando o nome do Marlo em vão. Aí, nível 4. Já estamos chegando na metade do pódio. Tá pro 56. Ó, o Ecstasy abriu aqueles... Entrega aéreo e tudo mais, que me dá uma alertada no Marlo. E tem que aprender a usar também aquelas moitinhas, rapaz. As moitinhas são boas pra camuflar. Esse tempo eu matei um, ó, dentro da moitinha. Vamos lá. O importante é ficar se movimentando aqui pra não tomar ruim dos loucos também. Tá. Tá bom, beleza. Escudinho, outra garrafinha. Eu vou trocar essa usa por mais uma garrafa, porque... Não combinar. Eu não tenho nada de recuperação. Só a recuperação de escudo. Escudo não me garante nada. Eu posso tomar uma alpada nas ideias. E todo o meu escudo e toda a minha vida. Fechou. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar a caixinha pela bandagem. A bandagem, pra mim, é mais negócio. Não tretei com ninguém ainda. Nessa região aparenta não ter passado ninguém também. Estranho, né? Fiz umas construçãozinhas que já fiz mais uma missão. Ninguém me viu ainda. Entre os quarenta e sete. Enquanto eu tiver na metade pra cima, tá bonito. Continuo na... Permaneço na safe. Permaneço na safe. Vou pegar mais um ursinho aqui. Pior que se pode, se faça um esbroco. Não vejo ninguém. Deixa eu ver se tem algum foguetinho. Será que já é possível fazer um foguetinho? Opa, já é. Vamos fazer um foguetinho. Querendo ou não, na hora da fuga, já me ajuda. Aí, vamos nessa. Opa, tem uma caixinha de... Caixinha não. Esse aqui é o baú fake, né? Que eu chamo. Baú fakezinho tá na mão. Mais uma garrafinha, cara. Essas garrafinhas tinham que dar pra acumular umas três. Em vez de pegar uma de cada vez. Essas garrafinhas são muito boas. Porque elas vão recuperando o escudo, né? Pra quem nunca jogou. Elas não enchem teu escudo de uma vez. Só elas vão recuperando. Então, numa corridinha, elas ajudam bastante. Opa, é uma escara roxa impressão minha? Vê que foi parar. Ah, o bagulho bugou pra dentro do... Ah, o bagulho bugou pra dentro da ponte. Era uma escara roxa. Ah, fala sério. Tá. Não vou reclamar. Ficou esse carazinho azul. Ah, agora eu tô... Agora eu fiquei meio... Meio longe da safe. Não tô tão, tão longe. 300 metros caminhando é alcançado. Eu não vou pegar a motoca pra não alertar os gans. Vou ter que começar a subir. Tô entre os 39. Ainda é uma colocação meio longe. Quero ficar pelo menos entre os 25. Tomara que ninguém... Ah, aquele TG Joclay, ele joga... Já jogou pra gente também, né? Ele é amigo aqui. Ele é fera. Olha o Marlon... TLB Marlong. Eu acho que... Eu não tô ligado se deu o mesmo Marlon, não. Olha o Easy Remix, que é o... O cabecinha lá. Já tá... O Extase também. Os influenciadores já se acharam. Vamos na manha. O Con... Tô centrando aqui. Tá crescendo a grama na minha frente. Olha aí. Vamos ver se não aparece ninguém pra tretar. Atrás de mim, aparentemente, não tem ninguém. Vou pegar aqui esses container. Esse container, que ainda não é uma boa... Uma boa fonte de blocos. Tem ninguém pra cá. Dá uma controlada pra não tomar mais naipada nas ideias. O bom mesmo, como eu sou meio cagão, Era achar uma... Ficar no meio do mapa e achar uma moita. Daí ela vai... Ih, eu tô indo pra fora da safe. Não, eu tenho uns baúzinhos dando soco. Vamos ver se, de repente, eu... Cato pelo menos desse baúzinho aqui. Ó, agora vai. Usa bandagem extra. Mortar. Nunca dá tempo de usar, né? Quando eu tô tretando, eu já tomo um tiro e morro. Nas últimas partidas que eu tenho jogado, eu não consigo nem usar bandagem, rapaz. Quando eu chego pra tentar fazer alguma coisa, já morro. Tô entre os 28, eu não matei ninguém. Cara, se eu chegar nessa posição e não matar ninguém, Eu não ganhei ponto nenhum, bem dizer. Acho que eu vou ficar zerado. Eu tenho que ter pelo menos uma kill. Pelo menos que só sobrou os bom de bola agora. Tô entre os 27, 26, mais um que morra é os 25. Pelo menos a minha colocação tá garantida. 25, né? É quase quem diria. Meu top 25 já tá garantido pelo pessoal, né? Não por mim. Eu não fiz porcaria... Ih, mataram o Marlong ali. Não sei se é o mesmo Marlong que joga com a gente. Depois tem que conferir o nome do Marlo. CTLB Marlong. É Marlou. Não lembro se tinha um Gull junto. Vou ver agora. Tô me aproximando da safe. Tomara que não tenha ninguém pra cá ainda. Vou ligar esses blocos. Ninguém apareceu na frente ainda. Não ouço passos, não vejo tiros. Nenhum nem outro. Ó, tem uma construção ali, parece? Não. Já tá no grande estrela de fogo. Ah, tem um bau... Isso aqui é um bauzinho de defunto, né? Tem uma coisa que preste aqui. É só AK roxa. E era isso. Lá vamos evitar ficar tomando dano. Sério, a tempestade. Já tô entre os 21. A XM8 é a única Sniperzinho que o KT até agora. Então ela vai ter que resolver. Aí tá a pomba. Tô vendo os pinguinhos, não sei se é tiro ou se é só do dano da tempestade. Ah, caramba. Ai. Aí, passei da... A parte ruim. Vou entrar na casinha aqui pra ver. Se tiver uma escudida, eu já não preciso nem gastar esse aqui. Então, entre os 21. Não, não tem escudo. Eu vou meter esse aqui já, a garrafinha. Antes que eu fique sem mesmo. Não adianta economizar. Uma economia burra. Porque daí na hora da treta, eu já tô com pouca vida. Ó, já deu tretas violentas pra cá. XM8. Vai falar certo. Podia ter poupado um escudinho, droga. Aí, agora vai. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer um... Como é que é o nome... Esse guia de bombardeio. Ah, tem que ser na rua? Olha. O que que eu vou apontar isso aqui? Vou apontar pra essas construção aqui mesmo. Se tiver alguém, vai pra lá. Ah. Se tiver alguém, vai acertar. Azar. Eu não sei jogar com esses esquemas aqui mesmo. Opa, tem tiro pra cá. Vou tentar... Me aparecer o mínimo possível. Eu tô entre os 13. Se eu conseguisse catar o louco aqui na sniper, já me ajudava. Eles devem estar lá dentro da casa, tratando com alguém. Ó, tá cada vez mais forte. Vou bem no modo ninja aqui. Tentar não ser visto. Eu tô entre os 12. Olha lá, cara. O Runk XM8 é uma porcaria, né? Só nos criativos o sopolo apareceu, hein, rapaz? Só nos criativos. Tô gravando, sopolo. Tô gravando. Não sei se eu treto com ele agora. Ah, se o cara não ficar... Além de não ficar parado, o XM8 é ruim, né? Eita, lasqueira. Alguém me viu aqui. Não foi aquele cara. Eu acho que é o outro. Ah, não tem munição. Fiquei entre os 10. Ah, mataram o Estrela de Fogo, rapaz. O baú fake me pegou, rapaz, você tá doido? Cara, eu não sei construir direito. O que é o outro? O que é o outro? O que é o outro? Eu vou ficar escondidinho no meio desses... Eu não preciso de 300 pra ir pra diamante 4. Não vou nem esperar nada. Mas já fiz mais uma missãozinha. Vou até pegar aqui o prêmiozinho, parece. E era eu, seu Deus. Pessoal, vou encerrando por aqui. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Partidinha ridícula, mas vale pra brincar. Boa tarde, pessoal. Ou boa noite, ou bom dia. Seja lá onde vocês estiverem vindo. Boa madrugada também, vai saber. Até a próxima. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal.